O Brasil é o Brasil! 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 O Brasil! O Brasil! O Brasil é 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 o Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil é o Brasil! A CIDADE NO BRASIL 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 ASSOCI . 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 O presidente do município, Céline e porra... ...sur uma caminhada... ...en um rujo... ...e o presidente do meu coração... ...e o trabalho de Cicicá... ...e o presidente da Bouloutaria... ...Alexandre Blanc... ...e o senhor... E eu sou o Kilo, representando a companhia.